Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu quero falar sobre tratamento entre oficiais e sargentos de carreira e temporários. Então como que é esse relacionamento, como que é esse tratamento entre os militares de carreira e os militares temporários. Então esses dias eu estava aqui acompanhando as conversas que rolam no grupo do WhatsApp dos nossos alunos, dos alunos Elite 1000. A gente sempre está conversando, a gente está sempre interagindo. Aí eu fui olhar as perguntas, as conversas anteriores e eu percebi que o pessoal estava falando sobre isso. Estava falando sobre como que é o tratamento entre oficiais de carreira e oficiais temporários, sargentos de carreira e sargentos temporários. E lógico, eu percebi que a galera tem uma mística muito grande. Por quê? Porque a maioria dos alunos nunca teve uma experiência militar. E por mais que eu vá falar aqui, eu não posso falar sobre a realidade de todos os batalhões do exército. Eu também não posso, muito menos, falar sobre a realidade nas três forças. Eu posso simplesmente falar sobre o exército brasileiro e sobre os lugares onde eu convivi com militares. E onde eu convivi, pelo tempo que eu convivi, esse tratamento entre militares de carreira e militares temporários era um tratamento normal, um tratamento de homem para homem, um tratamento como qualquer outra pessoa. Entenda uma coisa, guerreiro. O camarada, o oficial, o sargento, ele pode ser comunicável, ele pode ser social, ele pode ser legal, ele pode ser babaca, ele pode ser, porra, profissional, antiprofissional, independente dele ser de carreira ou dele ser temporário. Tem vários oficiais de carreira que eu conheço que não são tão bons e tem vários militares temporários que são bons pra caramba. Isso tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. Então não é porque alguém é de carreira que ele é perfeito. Não é porque alguém é temporário que ele não é perfeito. Então tirem essa mística da cabeça de vocês, cara. Tirem esse negócio de achar que o cara que é de carreira ele é perfeito, ele dá instruções perfeitas, ele está sempre no padrão negativo. Inclusive eu já passei por diversas situações em que eu fui chamado a atenção por tenentes mais antigos que eu e que eram temporários. Qual o problema disso? Não tem nenhum problema. Afinal de contas, quando você chega na tropa, você é um aspirante de amã, mas você chega na tropa, você vai ter vários militares lá mais antigos que você que são temporários, tenentes temporários. O cara já está há sete anos servindo naquela organização, naquele quartel. Então ele já entende muito mais sobre processos administrativos, sobre instruções, sobre as características do batalhão. Então por diversas vezes eu já fui pegar bisu sobre várias coisas com militares temporários. Assim como eu também já ensinei várias coisas que esse militar temporário não sabia. Tá? Então assim, cara, primeira coisa, o tratamento entre militares temporários de carreira, ele vai ser determinado pelas pessoas. Então se eu sou de carreira e eu sou um babaca, provavelmente ninguém vai gostar de interagir comigo. Ninguém vai gostar de, pô, ninguém vai me chamar pra fazer nada. Pô, eu vou ficar excluído. Independente se eu for de carreira ou se eu for temporário. Tá certo? Então, o que eu vi na tropa foi pessoas que se tratavam de uma forma profissional. Tá? Lógico, às vezes o pessoal que é de carreira vai estar conversando sobre alguma coisa da academia, por exemplo, da AMAN. Tá? E o pessoal que é temporário meio que vai ficar por fora ali, né? Eles vão conversar sobre coisas da formação deles. Só que isso é normal em qualquer grupo de pessoas. Isso não quer dizer que o oficial temporário, que o sargento temporário vai ficar sendo menosprezado pelos demais. Pelo menos eu não vivi essa realidade. Tá? Se você viveu, deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Porque eu não vivi essa realidade. Tá certo? Outra coisa também é que a convivência entre os tenentes, principalmente entre os tenentes e os sargentos, tá? Entre os tenentes, entre eles, entre os sargentos, entre eles, é uma convivência bem harmônica. Por quê? Porque eles estão o tempo todo trabalhando entre eles. Então, instrução, operações, tá? Sempre eles estão trabalhando juntos. Então, independente se o militar é de carreira ou temporário, ele vai estar carregando o piano junto, tá? O sargento de temporário, por exemplo, né? Que ele era um soldado, aí ele fez o CFC, fez o CFST, aí ele virou um sargento temporário. Normalmente, quando ele vira sargento, tá? Quando ele é promovido a sargento, ele passa a conviver com os sargentos de carreira, né? Que formaram ele, inclusive, no CFST. E ele passa, sim, por um processo, ali, de adaptação, né? Ele, pô... Ele agora é um sargento, assim como aquele sargento que tava jogando pra bunda dele no CFST. Então, ele passa por um processo de adaptação. Só que, com o tempo, todos os militares vão se acostumando. É que nem quando o aspirante chega na tropa. Quando eu cheguei na tropa, vários tenentes lá, que estavam servindo lá, que eram mais antigos que eu, eu tinha convivido com eles na mão, e eles eram cadentes mais antigos que eu, tá? E eles eram tenentes mais antigos que eu, só que não existe uma antiguidade formal entre os tenentes. Um segundo tenente não chama o primeiro tenente de senhor. Um aspirante não chama o primeiro tenente de senhor. Ele chama pelo nome, porque tenente é tenente, sargento é terceiro sargento, né? Segundo sargento, pra cima, já é diferente, tá? Mas tenente é tenente, tá certo? Então, assim, eu cheguei na tropa, tinha lá a cara que era mais antigo que eu, e eu meio que, no começo, queria chamar o cara de senhor, né? Por quê? Por força do hábito. Só que o cara era tenente que ele é. E, normalmente, o próprio cara fala, pô, cara, deixa de ser porra, me chama pelo nome, entendeu? Então, o tratamento entre as pessoas, ela vai ser de uma forma profissional, e ela vai ser determinada pelo que as pessoas são. Se você for um escroto, se você for um babaca, se você não for profissional, ninguém vai te respeitar, nem o seu capo soldado vai te respeitar. Então, seja profissional, trate as outras pessoas como homem, como mulher, tá certo? Como elas realmente merecem ser tratadas e como você gostaria de ser tratado, tá certo? Então, essa que é a principal coisa. Não tem nenhum mistério, cara. Entre oficiais e sargentos, entre oficiais temporários e oficiais de carreira, de sargentos temporários e de sargentos de carreira, tá? Não tem nenhum mistério, cara. Você vai ver que quando você chegar na tropa, as coisas são mais simples do que você imagina, e muitas coisas que você pensa, né, que tem como mito na sua cabeça, na realidade não são assim. Beleza? Tranquilidade? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, não esquece de me seguir também lá no Instagram, tá certo? E uma outra coisa, você já foi lá no blog Elite 1000? Elite1000.com.br barra blog? Lá tem vários conteúdos pra vocês, tá? Então se você não acessa com frequência, comece a acessar, porque toda semana tem conteúdo novo lá pra vocês. Beleza? Fala missão. Tchau, tchau. Até a próxima.